Acaba de nos chegar a nota que o Palácio do Planalto vai divulgar daqui a pouco sobre a ida do ex-presidente Lula para o governo Dilma. O juiz Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. O ministro da fazenda Guido Mântega foi preso em São Paulo. Ele estava no centro cirúrgico do Hospital Albert Einstein, acompanhando a esposa que passaria por uma cirurgia hoje. Boa noite. Boa noite. Os procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais sete pessoas. Numa avaliação geral da Lava Jato, os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. Dizer desde já que em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de licitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. As atenções se voltam para Curitiba porque o ex-presidente Lula acaba de chegar para ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Presidente, o senhor visuma alguma contradição na sua posição? Quando o juiz e os acutadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. Legenda Adriana Zanotto Hoje, eu disse no meu depoimento de que só o Jornal Nacional, nesses últimos 12 meses, publicou 18 horas de matérias negativas contra o Lula. Procuradores da Lava Jato acusaram a defesa do ex-presidente Lula de mentir durante o depoimento dele em Curitiba. Ontem, os advogados de Lula afirmaram que não tiveram acesso a vários documentos que foram apresentados durante a audiência com o juiz Sérgio Moro. Dia especial, o juiz Sérgio Moro anunciou hoje a condenação do ex-presidente Lula. Ele foi condenado a nove anos e meio de prisão. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. O IVOP divulgou a primeira pesquisa para a presidência depois dos registros das candidaturas. Lula lidera as intenções de voto. O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para rejeitar o registro da candidatura de Lula à presidência da República. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, voltou a decidir a favor da entrevista solicitada pela Folha de São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba. 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para presidir o Brasil pelos próximos quatro anos. Para o instante mais aguardado e que entra para os livros de história. O Bolsonaro colocou no peito a faixa. Sérgio Moro assumiu hoje o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Novo ministro da Justiça e também da Segurança Pública. Aplaudido, hein? Enormemente. É ovação, né? É uma ovação. É, Sérgio Moro é um símbolo, né? É um símbolo. Para a noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o ex-presidente Lula preso e adiou para agosto a sessão que vai analisar se o ex-juiz Sérgio Moro foi imparcial ao condenar o ex-presidente. Os ministros também rejeitaram a proposta de Gilmar Mendes para que Lula aguardasse o julgamento em liberdade.